E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vou falar desse jogo aqui, ó, Oriflame, lançado no Brasil pela Buró. É um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali no máximo 30 minutos. E de verdade, independente dos meus jogadores, é rapidinho. E a mecânica é a gestão de mão, é só isso. Qual é a pegada do Oriflame? O jogo se passa numa França medieval, onde os jogadores vão usar cartas pra influenciar um track que vai andar ali, que eu já vou te mostrar lá na fase de regras, onde você vai influenciar coisas. Você pode matar, você pode influenciar pra ganhar mais pontos de vitória. Enfim, é aquele jogo de escolha de personagens onde as coisas vão acontecendo conforme o jogo vai se desenrolando. Mas antes de ir pro gameplay, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você colabora, você entra no grupo de apoiadores do canal no WhatsApp e participa de sorteios exclusivos. Então vai lá no PicPay, procura AftermathBG e dá aquela moral pra gente. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional onde você pode comprar lá, amar-se e embrulha com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa e irá daqui o sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Camisa temática, caneca, porta-dado, aquele estojo de dado de couro que num rádio que você guarda dentro da caixa. Um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda com componentes 3D irado pra você deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de ir pro bloco 2, eu quero te pedir o seguinte. Se você ouve por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer e dá aquele joinha da confiança. Bora pro bloco 2. Cada jogador vai receber um deck de 10 cartas, vai embaralhar e vai tirar 3 cartas aleatórias. Você só joga com 7 cartas. O primeiro jogador vai pegar esse marcador e vai dizer em qual ordem, em qual direção vai ser resolvida as cartas. Ou da esquerda e da direita, ou da direita pra esquerda. Eu vou deixar aqui assim. O primeiro jogador vai olhar as cartas dele, vai escolher aqui secretamente uma dessas cartas e colocar virada pra baixo, no meio. Aí o próximo jogador vai pegar uma carta secreta e vai escolher colocar na esquerda ou na direita. Eu escolhi colocar na direita, deixa ela quietinha ali. O próximo pega uma carta escondida, coloca na esquerda. O próximo pega escondida e coloca na esquerda. E o último jogador coloca aqui na direita. Seguindo essa sequência, você vai escolher resolver as cartas ou não. Então o jogador amarelo tem duas opções. Ou vira a carta e resolve, ou pega o marcador de pontos de vitória e deixa em cima. Isso aqui é interessante. Ele pode acumular pontos de vitória aqui em cima e quando ele virar essa carta, ele pode pegar esses pontos de vitória pra ele. Mas se ele escolheu resolver, ele vira. E aqui, ó, ele tirou o Lorde. Ele vai ganhar um ponto de vitória, mais um ponto pra cada carta adjacente que seja da sua família. Essa família é a família amarela. Não tem ninguém adjacente a ele. Então ele só vai ganhar um ponto de vitória. Mas a carta não sai. Se durante a partida ficar adjacente a ele outros membros da família, ele vai ganhar sempre um ponto de vitória extra na hora que ele for resolvido. O jogador azul resolveu virar também. Ele vira, saiu a arqueira. A arqueira ele vai escolher eliminar. A primeira ou a última carta. O jogador achou importante eliminar a última, já que ele conhece a primeira. Então essa carta é eliminada do jogo. O jogador vermelho pega, ele eliminou o soldado sem querer, e tira ela do jogo. Vazou. O jogador vermelho não vai jogar. O jogador verde escolheu acumular o pontinho ali. E o jogador preto também resolveu não se revelar. Terminou a rodada, vai tudo se repetir. Cada jogador vai pegar uma carta escondida e colocar aqui. O jogador verde pegou e colocou aqui. Aí o jogador preto, ao invés de colocar, a partir da segunda rodada, ele pode pôr em cima de uma que já existe. Ela pode ser revelada ou não. Se ela tiver sido revelada, como é o caso da arqueira, se o jogador azul colocar em cima dela, a arqueira não resolve. Aquela carta fica por cima, acumulando o ponto de vitória, mas protege ela. Então você passa a ter uma terceira opção a partir da segunda rodada. Ao invés de botar na esquerda ou na direita, você põe em cima. O jogador azul botou. O vermelho decidiu por aqui. E o amarelo colocou outro lá. Aí você chega, resolve de novo na sequência. O vermelho vai abrir. Abriu é o decreto real. Mova uma carta para a posição que desejar na fila. Descarte o decreto real. Então essa carta do decreto real, eu posso pegar uma carta na fila e mover ela de lugar. Então eu posso chegar aqui e colocar essa carta para cá para dificultar ainda mais desficar alguém adjacente ali e essa carta é descartada. O verde vai revelar. Revelou? Espião. Eu posso roubar um ponto de vitória para quem tiver adjacente. Eu posso roubar um ponto de vitória do azul. O verde resolveu revelar agora. Ele vai virar isso aqui e vai pegar o ponto de vitória que estava em cima. Vai escolher matar um daqui, um de lá. O do início é dele, né? Ele vai chegar e vai matar o último. Sai fora e ganha um ponto de vitória. O Lorde continua sem ninguém adjacente. Leva um ponto de vitória. Aqui o preto pode chegar. Pega o Lorde. Não tem ninguém adjacente. Só tem embaixo. Vai levar um ponto de vitória. E esse último revelou. E ele vai ganhar o herdeiro. Como ele é o único herdeiro, ele ganha dois pontos de vitória. O jogo vai se repetindo até você ficar com uma carta na mão e aí o jogo acaba. E ganha quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Oriflame pela primeira vez? Como você vai estar sempre jogando com sete cartas diferentes em cada partida, o ideal é você ler cada uma delas e entender como elas entram no jogo. Se elas já entram mais rápido no jogo, logo no início. Ou se elas podem ir mais para o late game, né? Mais para o final do jogo para você colocar ali e ver como é que ela vai resolver. Isso é fundamental porque tem cartas que só funcionam se tiver outras cartas na mesa. Tem carta que só funciona se tiver carta nas berolas. E quando tiver nas berolas é bom você saber qual é a carta para você poder destruir como é o caso da arqueira. Então é muito bom você ler isso para saber como você vai posicionar cada carta, né? Tem carta que você não quer virar, que você quer deixar ali quietinha e quer que alguém vá lá e ataque ela porque quando ela é revelada você vai ganhar ponto extra. Então você tem que saber muito bem como colocar isso. Então a minha dica é leia com cuidado as sete cartas que você vai ter na mão. Lembrando que isso vai ser diferente para cada partida, né? Porque são dez cartas e três cartas saem toda vez que você for jogar. Lê direitinho porque vai ser uma forma de jogar diferente. Eu achava que você não tinha como jogar sem arqueira que a chance que você tem de retirar cartas da mesa que vão te prejudicar. Aí eu joguei uma partida sem arqueira e entendi que você tem outras estratégias para jogar. Então leia as cartas e preste atenção. E agora o que eu achei do jogo? Antes da minha nota eu comparo muito o Airflame com o Cidadels naqueles jogos de escolhas de papel que você vai levando. E a minha nota para o Cidadels é sete e meio. Eu achei o Airflame quase tão bom quanto o Cidadels. Então eu não posso dar sete e meio para não ser a mesma nota. Eu dou sete ponto três. É um bom jogo de gestão de mão. É um jogo fillerzinho rápido de se jogar. Perfeito para você jogar antes da galera chegar para jogar com você ou você jogar depois da jogatina para fechar a noite. É bem bacana. É bem estratégico. Mas nesse comparativo com o Cidadels eu prefiro o Cidadels. Mas isso não exclui ele. Porque ele tem uma outra pegada. Essa coisa de você escolher aonde você coloca as cartas para resolver a sequência que você vai colocando as cartas na mesa é fundamental para o seu gameplay e para o seu desempenho durante o jogo. Então por isso esse jogo me chamou a atenção. Um outro ponto que também me chamou a atenção foi a arte do jogo. Gostei muito do material criado, da arte. Por mais que seja a mesma arte só mude as cores está bem bacana. Então a minha dica é se você curte esses jogos como Cidadels Coupe esses jogos que você vai dar uma sacaneda no amiguinho ali e tal Oriflame é obrigação na sua coleção. Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal já se inscreva para dar aquela moral dá o joinha e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa mete a máscara. até mais.